E agora temos a participação da Rádio Amazonas FM de Manaus com Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro Mercadante. Bom dia, Patrick. Ministro, a gente percebe que o ministério que o senhor comanda tem tido um novo fôlego em políticas estruturantes e novas linhas de ação, além da inclusão da palavra inovação ao ministério, que antes era chamado de ciência e tecnologia. Gostaria que o senhor explicasse o que está sendo feito pelo CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, instalado aqui em Manaus, e até hoje tem se tornado um elefante branco, ministro. Olha, Patrick, deixa eu te dizer algumas coisas em relação a isso. Primeiro, te dar uma notícia boa aí, eu espero em breve encontrar com o governador Omar para a gente lançar. Nós recebemos no ministério, eu estou indo hoje para, terminando esse programa, eu estou indo para Pernambuco, nós recebemos a doação de uma empresa chinesa, Highway, da área de telecomunicações e informática, dois grandes data centers. Doamos um para a Universidade Federal de Pernambuco, que é nível 6 da CAPES, um centro de excelência na área de tecnologia da informação, e doamos o segundo data center aí para a Universidade Federal do Amazonas. Por quê? Porque a região norte e a região nordeste são as regiões que precisam de mais impulso ao desenvolvimento. E no caso do Polo Industrial de Manaus, nós já temos uma base importante de tecnologia da informação, e precisamos fomentar a parte de software, de games. Inclusive, a Microsoft também trouxe uma fábrica para o Brasil, que está indo aí para a Zona Franca, e nós estamos levando esse data center para desenvolver o quê? Computação em nuvem. E dar suporte às políticas públicas. Para melhorar a qualidade das políticas públicas, nós precisamos da computação em nuvem, para você poder ter portais, armazenamento de dados, capacidade operacional. Essa é uma tecnologia que pode ajudar muito. De outro lado, você tem toda a razão, quando a gente olha para a Amazônia, nós fizemos uma pesquisa, Terra Clás, o INPE e a Embrapa, analisando, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. O que aconteceu com a área desmatada? O que é que nós vimos? 46% da área desmatada virou pasto. 21% é um pasto de péssima qualidade. Não tem o menor sentido criar gado naquelas condições. 15% é pasto degradado. 21% é a floresta voltando, se regenerando, é mata secundária. E só 1% do solo se degrada. Então, aquela ideia que desmatou, degrada, não é verdade. O sol da Amazônia é fértil, forte e reage. Se o homem não intervir, a mata se recompõe. Então, é um sequestro de carbono espetacular que nós temos, a partir dessa pesquisa, de uma mata que está se recuperando, que não estava na nossa contabilidade e que é muito importante para essa discussão do aquecimento global. Agora, qual é a melhor forma de preservar a floresta amazônica? Não é só o trabalho que o Ministério faz, junto com a Polícia Federal e IBAMA. Nós usamos a imagem satélite para mostrar o desmatamento. O IBAMA e a Polícia Federal vão lá, por exemplo, ali no Mato Grosso. Nós aprendemos 70 tratores de esteira que estavam desmatando esse ano. E reduzimos, tivemos menor índice de desmatamento desde que foi criado o índice em 1988. Este ano. Por quê? Houve uma ação firme do Estado e o nosso Ministério fornece as imagens para monitorar toda a fiscalização do desmatamento. Mas a melhor forma de manter a Amazônia de pé é gerar valor agregado à biodiversidade. É criar parques tecnológicos na Amazônia focados na biodiversidade. A parte de fármacos, medicamentos, cosméticos, alimentação. Usar a beleza, a criatividade, pesquisar, conhecer a floresta. E usar esses recursos de uma forma mais inteligente que preservem a floresta. Então, você tem toda a razão. O CBA tem que ser reestruturado e fortalecido. É um espaço belíssimo, eu conheço pessoalmente. Tem um trabalho sendo feito, mas ele precisa dar um salto de qualidade. Nós fizemos uma comissão tripartite, porque quem administra o CBA é a SUFRAMA. Então, nós fizemos uma parceria com o MIDIC, com o Ministério da Indústria e Comércio, com o ministro Fernando Pimentel, com a Embrapa. Conversei com o presidente da Embrapa, o Pedro Arraes, e com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E estamos também convidando o Ministério do Meio Ambiente. Essa comissão tripartite, na realidade, eram os três primeiros ministérios, agora agregados para o Meio Ambiente, para fazer uma reestruturação jurídica, refinanciamento, remodelação do CBA. E, por último, nós estamos negociando, no âmbito da ONU, um programa mundial de biodiversidade, que deve ser criado em 180 países. Provavelmente, a sede desse programa será na França. E, se for na França, o Brasil está disputando trazer para o Brasil o centro de formação para a biodiversidade. E a nossa proposta é levar para o CBA. Então, se nós conseguimos esse acordo no âmbito da ONU, nós teremos um foco muito promissor para o CBA, seria o grande centro mundial de formação. Mas isso depende da Assembleia, nós não temos garantias disso. O que nós podemos fazer agora é isso que nós estamos fazendo. Uma comissão em Embrapa, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério de Indústria e Comércio e o Ministério do Meio Ambiente, uma comissão quadripartite. Conversei também com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, também está sabendo disso, para a gente trabalhar em parceria para remodelar essa infraestrutura de laboratório, espaço físico tão promissor que é o CBA e um desafio tão grande que é a Amazônia para a gente transformá-lo realmente em um grande centro de pesquisa, trazendo o IMPA, o Museu Geld e outras instituições fortalecendo o CBA. Então, vamos lá.